Bom dia galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Oliveira e você está no canal Bota em Mochila. Pessoal, vamos começar uma sequência de vídeo dentro aqui da capital, do estado de São Paulo. Vamos mostrar muitas coisas para vocês do que dá para fazer em São Paulo e ao redor, beleza? E o nosso primeiro vídeo vai ser gravado aqui em Paranapiacaba, estamos aqui nessa vila, acabamos de chegar. Isso aqui é a porta de entrada da vilinha de Paranapiacaba, uma vila que começou lá em 1867, com a ferrovia e ela perpetua até hoje algumas construções. A ferrovia ainda está em atividade, mas somente para carga, não transporta mais pessoas, mas ao longo do vídeo a gente vai mostrar tudo para vocês aqui dessa vila. A vila de Paranapiacaba começou a operar em 1867, começou a ser construída um pouco antes, mas seu funcionamento se deu neste ano, de 1867. E o principal objetivo era escoar o café do interior de São Paulo, onde hoje é a Serra do Japi, lá em Jundiaí, até o Porto de Santos, para então ser importado para a Europa, para ser exportado, na verdade, para a Europa. Então foi nesse ano que começou. E Paranapiacaba, até hoje ainda, tem construções históricas e quando a gente chega na vila, a primeira coisa que a gente já conhece é o cemitério de Paranapiacaba. Ele foi construído através de um terreno doado e o principal objetivo do cemitério era enterrar os corpos de trabalhadores que morriam na ferrovia ou que até mesmo morriam de outras doenças. Então eles eram velados aqui. Mas uma coisa muito interessante é que aqui neste cemitério não era velado nenhum inglês. Se o inglês morresse aqui no Brasil, ele era levado de volta para a sua terra natal para ser velado lá. Então a gente não vai ver nenhum inglês enterrado aqui. E bem próximo aqui do cemitério, nós temos a igreja, fica bem do ladinho. Foi a primeira igreja da vila de Paranapiacaba. Ela está bem aqui atrás de mim, como vocês podem ver. É a igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, construída em 1889. , eu amo você! E uma coisa bem interessante galera, é que aqui a igreja, ela ficava na parte alta, na parte onde os portugueses habitavam, a vila ela tem a parte baixa e a parte alta, e isso é bem interessante, porque os portugueses que moravam na parte alta, eram pessoas que não trabalhavam na ferrovia, então particularmente toda essa parte aqui foi invadida pelos imigrantes, não somente portugueses, mas a grande maioria ela, e eles vendiam as coisas, bugigangas, entre outras coisas, para a parte baixa da vila, e só podia morar na parte baixa quem era contratado da ferrovia, então eram pessoas que trabalhavam na ferrovia, isso é bem interessante, e depois que encerrava o seu tempo de trabalho na ferrovia, que você aposentava, você tinha que sair, então é muito interessante isso, a história de Paranapiacaba é incrível, nós estamos falando de mais de 100 anos de história, e outra curiosidade aqui da vila galera, é que a parte alta, eram casas construídas de alvenaria, ou seja, tijolo, cimento, e a parte baixa, era construída de pinho de riga, ou seja, de madeiras que vinham realmente da Europa, e outra coisa, as ruas todas aqui, são de Paralelepipto, essa ponta que eu estou caminhando, ela é responsável por ligar a parte baixa, a parte alta da vila de Paranapiacaba, que é toda essa parte que vocês estão vendo aqui atrás, e uma outra curiosidade aqui da vila, na verdade existe muitas curiosidades, eu vou tentar contar o máximo possível para vocês, é que aqui em Paranapiacaba, tem um relógio, né, que ele é a réplica do Big Bang, né, vou mostrar para vocês aí um pouquinho dele, né, dar um panorâmico aí com o drone, para vocês verem a beleza disso aí também. Estou oficialmente na parte baixa da vila de Paranapiacaba, como vocês podem ver aqui galera, o tempo está bem fechado, a maior parte do ano é assim, porque nós estamos a mais ou menos 700 metros acima do nível do mar, né, e uma curiosidade, Paranapiacaba é uma palavra indígena, que significa de onde se avista o mar, e olha outra coisa galera, está vendo, essas, como é que eu posso dizer assim, esse corrimão, essa cerca que tem aqui, né, essa divisória, isso aqui é cabo de aço, né, velho da ferrovia e os trilhos, então eles não eram descartados, tá, eles eram reutilizados, e isso é muito bacana que você vai ver durante a vila inteira. Aqui atrás galera, isso aqui que vocês estão vendo, né, é uma coisa muito importante, que foi muito utilizado na época que a funicular estava em atividade, isso aqui é chamado de viradouro, então o trem ele subia a serra, ele vinha exatamente até aqui, e aqui o processo de virar era manual, então ele virava e descia novamente a serra, tá, hoje ele está obsoleto, mas naquela época foi muito utilizado. E de frente para o viradouro, nós temos então o pau da missa, né, esse ano infelizmente ela caiu, mas nós temos aqui a plaquinha ainda. E por que recebe esse nome? Porque antigamente era aqui que era colado qualquer informação da vila, tanto da parte baixa quanto da parte alta, né, principalmente da parte alta, quando o padre de lá vinha e colocava aqui que teria a missa, porque os ingleses, né, não gostavam, tinha esse problema, né, com os portugueses, com a parte alta de religião e tudo mais, então o padre vinha aqui e colocava, né, que tal dia ia ter missa, por isso que recebe esse nome pau da missa. Mas ele era utilizado também para outra sinalidade, né, e colocava-se que tal fulano morreu, ou tal informação que a vila precisava passar para todos, era colocada exatamente aqui, onde está essa plaquinha atrás de mim, que hoje não tem mais, vai ficar a memória de quem conheceu. Essa casa que vocês estão vendo no vídeo, pessoal, ela é chamada de Casa Fox, é uma homenagem ao engenheiro Daniel Maxson Fox, né, que veio ao Brasil no ano de 1856 para fazer os estudos preliminares para a construção da estrada de ferro, a SPR. De frente para a Casa Fox, nós temos o Barracão dos Solteiros, aonde você morava enquanto você era solteiro. Quando você fosse casar, você notificava a ferrovia e então eles concediam para você uma casa. Essa construção que vocês estão vendo, pessoal, abandonada e totalmente já degradada, se chamava Sociedade Recreativa Lira da Serra. E aqui o principal intuito era promover atividades culturais e aulas de música. E aqui também tinha um espaço para projeções cinematográficas, né. Possivelmente, aqui foi o segundo cinema do país. Essa locomotiva que vocês estão vendo, pessoal, ela recebe o nome de Locobreque. E dentro dela trabalhava-se duas pessoas. O maquinista, que era responsável por conduzir e frear a locomotiva. E o foguista, que mantinha constantemente as caldeiras alimentadas, com carvão vegetal ou lenha. E uma coisa bem interessante é que embaixo desta locomotiva tem um sistema de tenaz que se prendia aos cabos. E o funicular funciona num sistema de contrapeso. Enquanto uma locomotiva desce com 120 toneladas, outra sobe com 120 toneladas. Se não tivesse carga para equilibrar este peso, usava-se água. Mas seus pesos tinham que ser iguais de ambas. Tanto a que desce, quanto a que sobe. A vilinha é muito linda, pessoal. Como vocês podem ver, as casas é tudo de madeira, né. São pinhos de riga. E elas estão em pé há mais de 100 anos. Muitas já caíram, outras estão em processo de restauro. E essas casas têm moradores, tá. E uma outra coisa bem interessante é que essa avenida na qual eu estou agora, essa rua, né. Ela se chama, não sei se dá para ver lá atrás, lá no fundinho, a Avenida Fox. É o nome de um dos engenheiros, né. E aqui, galera, da minha frente nós temos aí o Clube União Lira Serrano. Que foi a junção de dois clubes de futebol daquela época. E dentro desse clube tem um palco, né. Onde era apresentado carnaval, músicas, lazer, atividades culturais, entre outros, né. E uma coisa bem interessante também que aqui na vila, os ingleses, eles já tinham, né. Uma construção de viela sanitária. Então, eles já tinham essa ideia, né, de saneamento básico. Então, essas vielas comunitárias ficam entre uma casa e outra, né. E ali passa rede de água, rede de esgoto, né. É também para combate a incêndio, essas vielas. Então, para vocês verem que os ingleses já pensavam em tudo. E uma outra curiosidade é que fora dessas casas tem o banheiro. Então, nós hoje temos o banheiro dentro da nossa casa. Alguns quartos tem até suíte, né, com banheiro. Mas, antigamente não. Os banheiros eram todos fora da casa. Porque os ingleses acreditavam que se o banheiro ficasse dentro da casa, o risco de doença era maior. Então, era por isso que era construído fora. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês da vila. E um pouquinho do alto aí para vocês verem como ela é bonita. E um pouquinho do alto aí para vocês verem como ela é bonita. Bem nessa casa, é que ela está fechada. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é um lugar de arquitetura e urbanismo. Então, aqui dentro você consegue ver maquete das casas da região. Então, você consegue ver tipologia A, B, C, que era assim, que era definido as casas. Então, você consegue ver como era a casa do solteiro, a casa do engenheiro, a casa do maquinista, a casa do foguista, a casa de alguém que era casado. Então, você consegue ver tudo isso através de maquetes. Fica bem aqui atrás, mas infelizmente está fechado. Inclusive, em frente fica o mercadão. Vamos dar uma olhada lá, ver se ele está aberto. Pessoal, esse aqui atrás é o mercado de Paranapiacaba. Infelizmente, ele está fechado. E ele era muito utilizado na época que a funicular estava em atividade, pois aqui eram vendidos mantimentos, grãos, entre outros. Todo o comércio era feito aqui nesse mercadão. E quando ele está aberto aos finais de semana, ou quando tem eventos na cidade, funciona várias feirinhas gastronômicas, feirinhas de artesanato. Então, é bem bacana. Atrás de mim, pessoal, nós temos o Museu Castelinho. Ele fica na parte mais alta da vila de Paranapiacaba. E aqui morou o engenheiro-chefe de todo o sistema funicular. Como eu mostrei para vocês, as outras casas da vila, essa aqui é bem diferente. Por quê? Ela tem muito mais janela, possibilitando, então, o engenheiro-chefe de ver todo o sistema funicular. De ver quem estava trabalhando, quem não estava, os trens que estavam subindo, os trens que estavam descendo. Então, ele tinha uma visão ampla de todo o sistema funicular. E é que eu lio, que eu morro, que eu posso esconder o que isso é. Eu continuo me derrubando os meus olhos, e você pode me dizer todas as suas mentiras. Eu vou colocar tudo o fogo, O Museu da Funicular é um outro ponto muito visitado da vila. O acesso é pago e custa R$ 10,00 por pessoa. E aqui você poderá ver um acervo muito grande de ferramentas e outros itens que eram utilizados na época que a ferrovia estava em atividade. No museu é possível conhecer o Serra Breque. Essa composição esteve em atividade no primeiro sistema funicular, denominado Serra Velha, construído por volta do ano de 1867. Esta locomotiva foi a primeira a percorrer o trecho Santos-Jundiaí. E atrás dela nós temos um vagão imperial, utilizado pelo Dom Pedro II. E à frente nós temos um vagão fúnebre, que foi muito utilizado na época em que a funicular estava em atividade. Ainda no museu é possível conhecer a quinta casa de máquina fixa. Cada máquina recebia um nome de pessoas importantes daquela época, e essa recebeu o nome de Dr. Campos Salles. Todas as cinco máquinas do sistema funicular funcionavam a vapor. As máquinas ficam subterrâneas, e as caldeiras ficam do lado externo. E elas eram alimentadas com carvão ou lenha. Música 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 E é isso aí pessoal, chegamos ao final deste vídeo, mas não vai parar por aqui Nós vamos gravar muitos e muitos vídeos dentro aqui de São Paulo Vamos mostrar o que tem para fazer aqui nessa cidade, é considerado o coração do Brasil E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixa de se inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos Deixa o seu like, isso é muito importante para nós E deixa aqui nos comentários também o que você sugere que a gente grave dentro de São Paulo Se você gostou da Vila de Paranapiacaba, se você conhece um pouco da história Deixa nos comentários aqui que a gente quer interagir com vocês E é isso aí pessoal, até uma próxima, um grande abraço